Morena de Vila Rica Tô roendo pra um cheirinho, um cheirinho de amor Morena dos olhos verdes, venha logo por favor Tô roendo pra um cheirinho, um cheirinho de amor Morena dos olhos verdes, venha logo por favor Tô roendo pra um cheirinho de amor Tô roendo pra um cheirinho, um cheirinho de amor Morena dos olhos verdes, venha logo por favor Tô roendo pra um cheirinho, um cheirinho de amor Morena dos olhos verdes, venha logo por favor Tô roendo pra um cheirinho de amor 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 Tô roendo pra um cheirinho de amor